Vanderlei, boa noite. Boa noite, Felipe. É claro que depois de momentos de intranquilidade, que todo mundo já sabe, qual a importância para os dois, essa pergunta? A importância de duas vitórias consecutivas, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, e se o time poderia ter entregue um pouco mais no jogo de hoje, porque depois vai ter o deslocamento, né, Vanderlei, para o jogo da Bahia depois, você acha que faltou um pouquinho mais, 1x0 ficou pouco, porque criou o time do Corinthians, portanto que criou? Cara, eu vou falar uma coisa, uma Sul-Americana, quase não, uma Libertadores, faltou um pouquinho mais, não, eu posso te responder, faltou um pouquinho mais, tem um adversário, eles jogaram com uma linha de 5 o tempo todinho, não desfizeram a linha de 5 em momento algum, jogaram com três caras na frente, jogaram por uma bola, quase encontraram uma bola no final do jogo e nós fizemos uma vantagem, tá certo? Mas sempre falta um pouquinho mais, eu acho que nós podemos, claro, chegar de 2, 3, 4 é muito melhor, mas nós fizemos por merecer o resultado, eles não tiveram no primeiro tempo nenhuma oportunidade, tiveram uma no final do jogo, cara, e nós tivemos um jogo que nós tivemos que atacar com uma linha de 5 bem plantada, eles não desfizeram a linha de 5 nunca, 3 no meio campo, só dois caras da frente para pegar um contra-golpe do jogueiro, souberam jogar, os laterais entraram na hora certa, fizemos um jogo taticamente muito correto, cara, eu acho que o resultado foi o que nós conseguimos levar a vantagem para lá, nós tivemos a intensidade que tem que ter no jogo, mas faltou um pouquinho mais. Tchau, aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Qual que é o nome que a gente pode colocar nessa garotada aí? No São Paulo tinha um expressinho, tem agora essa molecada nossa. Corinthians. E eu quero saber do Felipe, como é que é marcar gols em torneios internacionais, torneios importantes, e como que foi essa jogada do Renato para você aí? É, cara, é um... é um... é um... momento único assim, né? Aí sai, né? É melhor que sai. É a primeira vez aqui, né? O Renato passou uma bola para mim, fez a jogadinha, e aí sobrou na canhota, e gol. É então, porra. Foi isso aí. Brincadeiros a porte, mas é um... é... único assim, sabe? Eu que estou há 9, 10 anos no clube, é único fazer gol aqui na arena e campeonatos internacionais, que é muito mais importante. Deixa um pandeiro aqui, vai fazer um paladinho, porque ele vai responder cantando o tempo todinho. Wanderlei, boa noite. Uma... uma... uma mesma situação na partida contra o Liverpool e hoje, né, contra o Universitário, além da garotada que você está deixando jogar, né, a formação ofensiva que você coloca com a garotada hoje, tinha Matheus Araújo, tinha Biro, tinha Adson, tinha Pedro. Eu queria saber, por favor, se são os adversários que fazem você colocar um time mais ofensivo, ou você está tendo segurança com essa garotada para colocar o time para frente? Por favor, obrigado. Bom, eu tenho falado que nós estamos crescendo, tendo um crescimento, mas você não acredita, mas nós estamos num crescimento. Mas você não acredita, você sempre acredita que nós estamos sempre muito mal, né? Não, você falou, mas você acredita que nós não estamos evoluindo. Mas eu respeito, é uma opinião sua, eu tenho que respeitar. A molecada, no dia a dia, passa confiança, tá? E é que a gente não fica... que tudo parece que é uma desculpa, né? Cara, eu consegui ir lá atrás, quando eu comecei o meu trabalho, a encontrar um jeito quanto o Atlético nós perdemos 2x0 quando eu lancei o Paulinho de volante. aí, de repente, eu perdi o Paulinho, aí tive que refazer toda uma situação. Daqui a pouco eu entro... Então, é um trabalho que está trocando pneu com o carro andando, mas existe uma evolução, porque você não pega tantos moleques como nós pegamos agora, se não tiver um trabalho, confiança, segurança, eles acreditarem, botar para jogar um jogo, mesmo contra o Liverpool, acharam que já estava desclassificado, e hoje aqui eles não tiverem treinados para jogar. Então, essa mestre, ela está dando resultado, nós estamos começando a encorpar como um todo, com um crescimento que, às vezes, não fica aos olhos de vocês, mas fica com o nosso trabalho. Então, existe um crescimento da gente num... 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 num trabalho de elenco, buscando melhorar a cada dia, e aí acontece. Às vezes, não acontece o resultado que nós queremos, que é a vitória. Mas você vê, quanto o Atlético Paranaense, nós tivemos um segundo tempo que nós envolvemos no adversário, quanto o Bragantino, a mesma coisa, quanto a América, a mesma coisa. Então, quer dizer, nós tivemos, quanto a América, fizemos um goleiro deles se tornar o melhor jogador em campo. Então, houve uma evolução da equipe. Então, essa molecada aqui está ocupando espaço. Eu digo para ele que é um momento muito importante da vida deles, porque isso não acontece todo dia, de ter um técnico que olha para eles, que vai botar para jogar, e eles têm oportunidade de jogar um jogo, se preparar para estar no Corinthians. Eu acho muito importante isso. Então, a gente é pegar esse momento, acreditar e se divertir. Jogar bola é divertimento, né? Tem que se divertir jogando bola. Eu digo que é irresponsabilidade com responsabilidade. Você tem que ser irresponsável. Futebol é irreverente, indolente, né? Irresponsabilidade, que é profissional de comportamento tático, de profissionalismo. Acho que essa coisa vai ser uma mescla, né? Mas eu estou tirando sarro de você. Também tira de mim, pô. Você não tem microfone. E sobre o gol, representa muito, né? Cada gol vale muito aqui no Corinthians, né? Mas, claro que cada gol passa mais confiança, passa mais firmeza no trabalho mesmo, então... Isso aqui é um treinamento que eu faço para ele cabecear a bola. Pum! 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 Não é cabecear a bola, é para poder ele cabecear a bola, né? É, exatamente. Não vai ter que não ver agora, porque já cabeceou a bola. É isso aí. Mas, continuando, cada gol vale muito aqui e, principalmente, o gol no mata-mata, né? Numa sul-americana. Professor? E para o Felipe Augusto, Felipe, a gente já acompanha muito nas categorias de base, lá na Fazendinha, e você sempre comemora como comemorou hoje, igual o Haaland. Queria que você falasse um pouco sobre essa inspiração, sobre essa ideia de fazer essa comemoração e como é que é o sentimento também. O Giovanni é um jogador que estava na seleção, né? Ele vai virar meme, né? Depois que ele deu aquele chute, ele vai virar meme, aí agora vai ser um negócio de doido. Ele vai ter que estar preparadinho para se dar cambalhota todo, com a bunda quicando, e vão fazer uma função de negócio assim, né? Que é, menino, eu ainda falei para ele, calma, rapazinha, entra devagarinho, respira, começa a dar toque na bola, porque você vai entrar muito... E ele entrou querendo, né? Aí, depois, ele começou a entrar no jogo, é um jogador velocista, canhoto como o Felipe, joga de lado de campo, puxa muito para dentro, muito forte, mas está começando a entrar com a gente, quer dizer, entrou um pouco nervoso. Mas é a opção, cara, é assim, a gente respeita sempre a pergunta, mas sempre tem um porquê fez aquilo ali, cara. É se porquê pertence a vocês, não a mim. Porque toda vez é porquê você fez isso, porquê você fez aquilo, porquê você fez aquilo, porquê você fez aquilo, porquê você trabalha no futebol, porque você também tem que analisar aquilo que a gente faz, cara. Isso aqui é a grande verdade. Ah, porque é muito claro, eu fiz isso porquê, não, você vai... Eu acho que o Lucha fez isso porquê, porque eu sou profissional do outro lado e estou analisando o que ele está fazendo, aí você transfere para mim, né? Estou de olho. Sobre o Pedro, o que é que tem? Ah, cara, ele vai aprender, rapaz. Eu até falei para ele, ele é um jogador muito rápido, muito habilidoso. Ele é insinuante. E aí, onde ele foi a zona que ele tomou a porrada, é onde ele tem que tocar a bola e receber essa bola mais para finalizar, sofrer um pênalti, nada. Duvido que aquele jogador fizesse aquilo ali, se fosse dentro da área. Seria pênalti. Eu falo para eles que ali fora não é para driblar, ali naquele setor é para tocar a bola e driblar dentro da área que toma uma porrada e pênalti, né? Então, ele vai aprender isso ali, porque ele tomou a pancada e os caras chegaram nele. Por que ele tomou a pancada? Porque ele começou a fazer sempre a jogada. Ele puxia, puxia para dentro, tirava a bola do cara, dava a tapa e começou a primeira. Aí ele escapou. Aí teve a segunda, o cara tomou a cartão maior. Na terceira, ele escapou. Tirar as caras de jogo aqui. É assim que funciona. Tem que tocar a bola onde tem que tocar. Mas ele vai aprender. O moleque tem talento, sabe jogar bola, tem potencial, mas vai aprender a ocupar o espaço, a não tomar pancada onde não tem que tomar, onde vai ser importante tomar pancada, entendeu? Agora é contigo. Então, sobre a comemoração, ela é do Haaland mesmo e há dois, três anos vem me comparando muito com ele, a imprensa, por ser alto, pelas características mesmo, por ser alto, canhoto, por ser atacante, por fazer gol. Então, é por isso mesmo, pelas comparações que fazem comigo a ele e foi ele o que veio na mente.